A nossa equipe, a equipe da TV Guarani, está precisamente aqui no estádio Domingão, no município de Horizonte. Hoje está sendo realizado aqui um jogo beneficente em prol dos treinadores Ageu do Santos e também o Alencar. Conversar aqui com o ex-prefeito de Horizonte, Chico César, dizer o que na hora dessa, uma pessoa que muito contribuiu, como no caso o Ageu, para o futebol horizontino. Hoje, o que vale, acima de tudo, é o lado fraterno, o lado que na verdade está precisando da ajuda e com certeza o povo horizontino está presente. Exatamente, você fez a pergunta muito bem colocada, posicionada, já dando até a minha resposta. É um jogo beneficente em que visa colaborar com o tratamento de saúde dos atletas, ex-atletas e treinadores de futebol, Ageu do Santos e o Alencar Mota. Ambos, uma folha de serviço prestada ao desporto cearense, principalmente no futebol, onde o Ageu do Santos aqui tem uma história com a gente muito grande. O sucesso do Horizonte Futebol Clube se deve muito ao trabalho do Ageu. E de tantos outros que passaram aqui, como o Roberto Carlos, o Filinto e muitos outros treinadores que colaboraram com o Horizonte. Mas o Ageu passa por um momento difícil, uma situação, dificuldades financeiras para custear despesas do seu tratamento de saúde. Então estão aqui os desportistas cearense, colegas do Ageu da época em que ele praticava o futebol, colegas treinadores, torcedores, fãs admiradores do Ageu, não só aqui de Horizonte, mas também de Chorozinho, de Pacajus, de outros municípios onde ele passou. E a grande imprensa cearense também está presente aqui, nesse momento de solidariedade, em que a gente colabora com esse jogo para angariar recursos que façam o custeio das despesas do tratamento do Ageu e do Alencar. A gente já observa aqui que hoje teremos aqui um bicampeão mundial, como no caso o Yarley. Isso aí é dada a questão da credibilidade e até mesmo a amizade que o Ageu tem, né César? É, um exemplo, uma ação muito importante e bonita dos jogadores que na hora das dificuldades eles esquecem as cores clubísticas, as cores dos times e estão todos aqui unidos de mão dada por um objetivo só, por um objetivo comum que é exatamente apoiar o tratamento tanto do Ageu como do Alencar. Amigos da TV Guarani, para vocês observarem com a questão da humanidade, o valor humanitário que prevalece acima de tudo, estamos aqui prestigiando essa festa, esse jogo beneficente aqui com o Lúcio Moranhão, atleta do Fortaleza. Lúcio, quer dizer, na hora dessa, estamos aqui em prol de ajudar uma pessoa que nesse momento precisa muito de dicas e passagens, seu ex-senador. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Com certeza, né? Sabemos da importância que o professor Ageu e o professor Alencar são excelentes profissionais e excelentes pessoas. Então, para nós é com uma honra e um maior prazer de estar comparecendo num momento maravilhoso desse, de reencontrar novamente esses grandes amigos e demonstrar aquilo que a gente também sente, né? Que é totalmente verdadeiro o sentimento que todo mundo quer, que é sempre de ajudar o próximo. Ainda mais uma pessoa excelente que sempre me tratou bem e sempre tratou bem, sempre os amigos e a família de cada um. Porque sabemos que é muito importante nesse momento mais importante da vida deles. Apesar de um jogo, né, que ontem o Fortaleza venceu, encontrou em casa ontem, mas nada melhor, como eu bem falei no início da matéria, é prestigiar alguém que nesse momento passa por momentos difíceis. Com certeza, né? Eu, quando recebi esse convite aqui, não pensei duas vezes, porque nos momentos mais difíceis da minha vida foram eles que também me deram esse privilégio. Então, jamais ia negar, mesmo cansado, mesmo com... Você sabe que o cansaço vem de acordo com o dia, ainda mais diante de um jogo muito importante. Com certeza, né? Então, você sabe muito bem disso. E jamais eu ia negar um convite desse maravilhoso, ainda mais de uma pessoa extraordinária que são esses dois. Então, para mim, é uma honra de estar aqui no momento e poder também prestigiar com a melhor maneira possível para poder ajudar esses dois companheiros. Obrigado, boa sorte. Que o Ticolô Suba. É, é que eu agradeço também. Vamos nessa luta aí que estamos juntos sempre. Valeu, Leão. Olha, nesse momento, um dos atletas adentram em campo, conversar aqui com ele, que hoje está como um jogador de linha. Vamos saber aqui do Jefferson, né? Jefferson, aí. Eu acho que é bem louvável uma atitude como essa. Não só sua, mas os demais atletas, né? É verdade. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eles estão passando por uma situação como essa. E tem que ter os amigos do lado, porque o jogador, ele é uma profissão muito só, certo? Quando ele termina de jogar, ele fica, como o período é muito curto na carreira, ele fica um pouco desamparado. E quando acontece um caso de doença, aí você fica mais ainda. Então, existem amigos, existem colegas que estão dispostos a vir para movimentar, para fazer com que a turma lembre dessas pessoas, lembre do AGEU, lembre do Alencar, como grandes profissionais que foram e que são. E estamos aí para ajudar, não só eles, como outros profissionais que estão precisando, nesse momento, de uma força. E, acima de tudo, rever os amigos, né? Só nesse momento aqui que a gente consegue ver aquelas pessoas também, que já, digamos, renderam muito dentro do futebol e hoje é que estão só colaborando. É, mas o futebol é isso. É como eu falo, a gente passa a carreira toda um jogando contra o outro, um brigando ali, lutando aqui. E, de repente, um jogo desse é um jogo de amizade, é um jogo de festa, apesar de ser por uma causa de doença, mas é um jogo de festa, onde movimenta a cidade, onde movimenta vários profissionais que estão se revendo. Todo mundo está um olhando para o outro novamente. E é isso, como eu falo. Está de parabéns o Roberto Carlos, que teve essa iniciativa. E nós estamos aqui, como eu já falei, não só para eles, como para outros jogadores que estão necessitando. Para encerrar, vamos jogar de que hoje? Eles me botaram de lateral, né? Mas vamos ver aqui. Mas o que importa é a brincadeira. Obrigado, Algevson. E, com certeza, a gente observa aqui. Conversar também com o Danilo, que está aqui, marcando presença. Eu acho que, acima de tudo, o que vale é a festa, o que vale é essa luta. Hoje que estamos aqui, em prol de duas pessoas maravilhosas, que já renderam muito no futebol cearense. É, Chiquinho, exatamente. É uma festa que você tem a finalidade de ajudar pessoas que você conhece, pessoas que colaboraram, de uma certa forma, para o futebol cearense, para o futebol horizontino, futebol pacajuesse. Afinal de contas, o Agil também foi treinador da seleção de pacajuesse. Isso, isso. Campeão, né? Campeão, sim, senhor. Quer dizer, eu acho que é importante isso aí, né? É, sim. Outra festa deve acontecer, que eu soube, vai acontecer em pacajues, e a gente também vai ter que prestigiar. Vamos lá. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Algevson. Danilo, vou conversar aqui, tentar conversar com o Yarley. Eu acho que eu vou conversar com uma grande pessoa, e, acima de tudo, um bicampeão mundial, que está aqui hoje por uma causa muito nobre, uma causa muito justa, né, Yarley? Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida nenhuma, né? Se trata de dois profissionais que a gente, eu acompanhei no início da minha carreira, eram dois profissionais que a gente, né, tem um carinho enorme, então a gente está aqui prestigiando, e que dê tudo certo, que a gente possa contribuir com alguma coisa aí pra eles. Acho que, acima de tudo, fazeres o bem é bíblico, não olhar a quem? Porque, acima de tudo, hoje são eles, amanhã ninguém sabe, né, Yarley? Exatamente. Eu acho que a gente tem que estar presente nesses eventos, né, faz parte do ser humano, ajudar, e quem ajuda, né, Deus ajuda. Obrigado, Yarley. Obrigado. Tá aí o Yarley, grande Yarley, bicampeão mundial de futebol, e com certeza, vamos tentar pegar mais pessoas aqui, Lucê, porque a gente nota aqui que muitos atletas estão aqui imbuídos, né, engajados nessa luta de angariar. Angariar, é um jogo de festa, né, como bem falou, é um jogo de festa onde, na verdade, a gente observa que o que vale aqui é justamente a questão solidária, a questão humanitária. Vamos conversar com o Sérgio Alves. Sérgio, o que dizer, numa hora dessa, ver uma pessoa de vitalidade, uma pessoa bastante conhecida no futebol, e hoje está precisando da ajuda dos amigos? É a vida, né, a vida do ser humano, todos nós, seres humanos, estamos aí... Às vezes a vida não... Às vezes embarga, né, Sérgio? É, sem dúvida. É triste, é triste porque você vê companheiros, amigos da profissão que há pouco tempo estavam trabalhando e hoje vivendo uma situação onde não pode exercer aquilo que sabe, aquilo que ama. E nós que hoje estamos ainda com a nossa saúde, ainda em condições de ajudar esses amigos, nós temos aqui a ajudar mesmo. E eu fico feliz quando eu sou convidado para esses eventos, e graças a Deus, eu agradeço a Deus, primeiro pelo convite que me foi feito, e segundo por mim estar aqui com saúde e podendo participar desse jogo e dando a minha contribuição para que essa minha pequena contribuição venha ajudar os companheiros que estão precisando no momento. Olha, essa pessoa que eu irei conversar agora, ele é admirado não só pela torcida alvinegra, mas como toda a torcida cearense. Eu acho que falar do futebol cearense e numa ocasião como essa, é dizer o quê, Dimas? Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu em falar nesta emissora e também falar sobre uma pessoa que deixa saudade, que foi o Agel. Agel, eu fui treinador dele, eu trouxe o Agel do Vasco na época, entendeu? Então eu acho que o momento é um momento propício para que a gente agradeça tudo que ele fez por nós. Eu acho que o importante nessa hora é de dar força, de conseguir e tirar ele dessa situação, né? Não, o mais importante é esse, eu acho que na hora não adianta só falar, tem que ajudar. Entendeu? Eu acho que toda, eu mesmo vou fazer uma campanha junto às pessoas que fazem o Ceará e que ele deixou saudade como jogador, eu tenho certeza disso. Dimas, hoje vai ser treinador, vai colaborar, vai dar um pouquinho do seu conhecimento? Não, eu só vim aqui mesmo para prestigiar o Agel. Aproveitar a oportunidade aqui e conversar com o Moto Moto, um jogo como esse, um jogo de festa, mas que acima de tudo o que vale é o lado humano. Acho que acima de tudo hoje estamos aqui em busca de um resultado que é a ponta recuperação do Agel e do Alencar. Infelizmente, principalmente por esse motivo, né? Poderíamos estar fazendo o jogo como todos fazemos no fim de ano, um jogo festivo, mas esse é um motivo, tem esse motivo, esse lado humano, o lado de grandes, grandes jogadores que passaram no futebol cearense que estão passando por uma situação difícil. Mas é bom rever os amigos e fazer um bom jogo para eles e agradecer as pessoas que vieram também, né? Porque é importante, acho que tornam isso eles queridos, eles sabem que são queridos também, não só por jogadores, por companheiros de profissão, mas por torcedores. Vamos conversar aqui com o treino, o treinador não, o jogador, enfim, é o grande organizador dessa festa. Roberto, é um jogo de festa, é um jogo que, na verdade, como o Agel bem falou, melhor, eu acho que, acima de tudo, o que vale é a causa justa desse jogo. É isso, a gente parabeniza vocês que estão aqui para este ano, para este ano, dando esse apoio, né? A gente fica feliz, por isso que a gente tem essa amizade, né? Com todo o respeito, a gente agradece, a gente mandou a todos, aos atletas que vieram aqui, mas aqui nós estamos fazendo esse evento em prol, né? De duas grandes pessoas, esperamos que a gente possa arrecardar o máximo possível, que no final a gente possa ajudar essas duas famílias. A gente agradece, né? pelo espaço, por vocês terem esse apoio, você, Chiquinho, Alex, Firmo, pessoal da TV Diário, Jangadeiro, várias, várias pessoas da imprensa. Então a gente agradece também ao prefeito Nezinho, ao Chico César, Secretaria de Esporte, as pessoas que nos ajudaram, então a gente agradece muito, fica muito gratificante você ajudar pessoas maravilhosas e a gente espera, né? Que no final seja tudo feliz. Pessoas assim, que estão na ativa ainda, como o Michel,